É Batucada, Barça Batucada É Batucada Batucada Nosso povo de fibra e coelha de camisa encarnada É um povo de fé Corro para tambor Deitar meu amor Ser um batucado garantido apaixonado pelo meu voar Vem, vem Vem, vô Oh Batucada É Batucada Batucada Oh Oh Batucada É Batucada É Batucada Oh Maravilha Toda a nossa batucada É Batucada É Batucada É Batucada Provaço Pra fazer meu Brasil inteiro pra dançar Meu tanto ao me das tribus Dropoar os quilômetros É Não faz isso aí, porque tudo é doente se adorar Faz vida minha galera Que vai passar, vai dançar Vai chora bacana Vai tocar, vai rachar Nós o povo de fibra e coragem que é desenganada Há pouco de fé Oh, 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 oh Forra meu tambor Obrigada, meu amor Será que eu quero agir Opaixonado pelo amor Galera e batucada, amor Batucada Batucada e galera fecha Vira a galera Batucada e galera fecha Batucada Batucada, batucada e galera fecha